Adolescência, celular e internet. Será que seu filho corre risco? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra. E eu sou o doutor Saulo, médico neurologista. Nós estamos de volta com o sexto vídeo da nossa série sobre o uso abusivo do celular e da internet. E hoje nós vamos focar um pouquinho nos nossos adolescentes. A adolescência é um período de vulnerabilidade para o desenvolvimento de depressão. E jovens com problemas de saúde mental, eles têm maior risco de ter uma saúde mental deficiente ao longo das suas vidas. Portanto, se a gente intervir logo, isso a gente vai ter um impacto a longo prazo benéfico para a saúde da população. Porque quanto mais cedo eu inicio um transtorno psiquiátrico, maior a chance de eu ter outros casos ou dele ser mais grave. O uso das redes sociais é relativamente novo. Hoje, cada vez mais, os nossos adolescentes e crianças estão acostumados a lidar com isso. Meu sobrinho mesmo, quando eu estou com ele e ele está com os amigos dele, eles estão todos se falando, mesmo estando no mesmo lugar, através do WhatsApp. Olha só que curioso. Sem dúvida. O uso das mídias sociais, ele pode ser benéfico. Hoje em dia eles nem ligam mais, né? Só vão mandar uma mensagem. E até como fonte de apoio social. Poxa, não estou legal. E aí já conversam, já montam um grupo. Então, o primeiro impacto que a gente já encontra. Sono. O celular, a internet, elas têm prejudicado o sono das nossas crianças e adolescentes. Então, primeiro, né? Pela exposição à luz, que atrapalha a produção de melatonina e o ritmo circadiano, prejudicando a qualidade do sono. Mas também o conteúdo, né? O que aquele adolescente está tendo de contato logo antes de dormir. Se é algo violento, se é algo pesado ou não. Isso vai atrapalhar o sono. E não só isso, né? As mídias sociais. Então, muitas vezes, deixar notificações ligadas no período da madrugada. A ansiedade do adolescente de perder algo que aconteceu naquele período. De perder as notificações. De não estar acompanhando o que está acontecendo com seus amigos que não estão dormindo. Isso tudo acaba gerando um impacto bem negativo no sono. E os nossos adolescentes acabam não dormindo tão bem. Não tendo o tempo e a profundidade do sono que deveriam. Uma das características da adolescência, dos jovens, é que eles estão em construção da própria autoimagem. Então, eles são particularmente vulneráveis para desenvolver uma baixa autoestima. E isso pode ser exacerbado por experiências online. Seja por um feedback ou uma crítica negativa, que a internet acaba facilitando. Ou por comparações sociais negativas, porque eu começo a ver todo mundo. Eu tenho muito Photoshop, a vida que eu vejo nas redes sociais é muito diferente da vida real. Então, a gente tem essa abundância de imagens manipuladas, de beleza idealizada online. Que faz com que eles sintam que eles são os únicos normais. Que não se enquadram nesse padrão. E isso acaba virando uma bola de neve. Porque a gente tem visto que os jovens que têm problemas de saúde mental podem estar mais propensos a utilizar as mídias sociais por longos períodos de tempo. E é esse excesso de mídia. Vai acabar colocando com que eles se sintam piores ainda. E eles ficam presos dentro desse ciclo. E não só adolescentes, né? Mas também adultos jovens. Olha só esse fenômeno que vem acontecendo. Que a gente chama de Rikikomores. Começou no Japão, mas hoje esse entendimento já se amplia para outras partes do mundo. São aquelas pessoas entre mais ou menos 14 e 25 anos. Que não estudam nem trabalham. E passam basicamente o dia inteiro de frente ao computador. Eles não têm amigo. Eles passam a maior parte do dia dentro dos seus quartos. Eles não têm contato com seus pais e seus parentes. Eles trocam a noite pelo dia. Exatamente para não confrontar o mundo real. Para não ter contato com ninguém. E eles ficam refugiados dentro da internet. E muitas vezes atrás de perfis falsos até. E o único contato que eles têm com a sociedade que eles abandonaram. É através de redes sociais. Tem vários casos que já chegaram até mim aqui no consultório. De pais que trazem os filhos. Que acham que não precisam vir no psiquiatra. Que está tudo bem. Simplesmente é porque eles gostam de jogar o videogame. Ou ficar no computador. Mas eles simplesmente abandonaram a vida social. Todo contato social deles acaba se restringindo ao uso ali na internet. Alguns até abandonaram a escola e outras atividades para viver apenas ali. Finalizamos então esse vídeo. E você pode estar se perguntando. Como eu posso ajudar os meus filhos, doutor? O nosso próximo vídeo então vai ter orientações para os pais. Para os cuidadores. De como limitar ou ajudar as crianças e adolescentes. Nesse uso do celular e internet. Um abraço pessoal.